Fala galera, Matheus aqui, continuando os testes de desempenho da GTX 650 com processador Core 5 e mais um game, dessa vez o Sniper Elite 3. Aqui com mais detalhes do processador, da memória RAM e da placa de vídeo no CPU-Z. Vamos ver as opções gráficas, o game vai ser testado no modo campanha, opções, exibição, o game está em 1920x1080p, os detalhes gráficos no baixo, com os filtros desligados. Vamos ver como fica na gameplay, lembrando que há perca de quadros por conta do programa na gravação. Vamos ver como fica na gravação. Vamos ver como fica na gravação. Vamos ver como fica na gravação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.